O primeiro final de semana da Expo Inter foi de temperaturas baixas, mas com o sol presente que atraiu os visitantes. A edição da feira de 2024 está sendo chamada de Expo Inter da Reconstrução e da Retomada, para demonstrar a força e a resistência do povo gaúcho após as enchentes de maio. Mais de 400 eventos estão programados, entre julgamentos, leilões e palestras técnicas ao longo dos nove dias de evento. E um dos assuntos que mais permeiam as discussões é a questão climática. E essa expectativa importante de recuperação, essa expectativa e essas agendas que são construídas no entorno da Expo Inter, elas se dão no entorno da superação das adversidades climáticas. E não só da superação das adversidades climáticas causadas por esse evento específico de 2024, mas para programar, para planejar e preparar o estado do Rio Grande do Sul, nas diferentes frentes e setores da agricultura, a trabalhar ações de mitigação do enfrentamento e das calamidades climáticas que elas vão, desde as estiagens até tudo aquilo que vivenciamos em maio. O Pavilhão da Agricultura Familiar é um dos espaços que mais atrai visitantes na feira. Comemorando 25 anos, o pavilhão já começou a edição de 2024 batendo recordes. Apenas no primeiro dia foi arrecadado mais de um milhão de reais em vendas. Além do recorde de vendas, também se teve recorde de estandes. São 413 empreendimentos, sendo 41 a mais que em 2023. 25 anos da participação da agroindústria familiar aqui na Expo Inter e depois desse desastre climático que atingiu o Rio Grande do Sul, quais são as expectativas aqui para o pavilhão? Tivemos sempre a preocupação de fazer com que ninguém ficasse de fora. Dá oportunidade para que essas agroindústrias que tiveram problemas, principalmente relacionados à sua comercialização, tivessem seu espaço dentro deste grande evento que é a Expo Inter. E então, desde o ano passado, se teve com uma redistribuição de espaços e uma diminuição até do tamanho dos estandes, a possibilidade de contarmos em 2024 com 88 estandes a mais do que em 2023. E aqui no pavilhão da agricultura familiar, além de ter aumentado o número de expositores, aumentou o número de mulheres no comando. São 217 com elas no comando, superando ano passado, que eram 148. O número representa mais da metade dos estandes do pavilhão. Outro número que aumentou foi o de jovens na liderança, sendo 126 empreendimentos. E dos 413 estandes do pavilhão, 73 são estreantes na feira. E as expectativas entre os expositores são positivas. Quais são as expectativas para a feira? Vocês já vêm aqui há quanto tempo? A expectativa para a feira é muito boa de ter mais público que todos os outros anos. E a gente já participa desde 2024 anos. É uma coisa nova, porque é a primeira vez que a gente está aqui participando e a gente tem uma expectativa boa. Esperamos que seja uma ótima feira para todos. Depois de tudo o que aconteceu, a gente espera que todos vão bem. Claro que a gente sofreu com essas enchentes no Rio Grande do Sul, mas a cada ano a gente vem aumentando as vendas. Por quê? O pessoal que vai adquirindo vai mostrando para os amigos e as indicações vão acontecendo. Então a expectativa é de aumentar as vendas, com certeza. Quais são as expectativas para esse ano? Estão sendo muito boas. A expectativa é a gente fazer uma boa expo inter esse ano. Nossa expectativa é para ser uma feira maior que o ano passado, já que é o nosso segundo ano. Então a nossa agroindústria hoje está completando dois anos. O número de animais em exposição também aumentou em relação à última edição. São 4.796 animais de argola e rústicos inscritos, 12% a mais que 2023. O pavilhão do artesanato conta com 184 artesãos vendendo as tradicionais peças de cutelaria, ruias, calçados e adereços de couro. E sobre o público, a expectativa é de que cheguem a 80 mil visitantes por dia. O número está um pouco abaixo dos apresentados em anos anteriores, sendo reflexo das enchentes.